Salve salve galera, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Zoom galera, bora, bora jogar galera Música Eu comecei a andar atrás da nossa vila, certo? Estou andando há dias, há semanas E eu cheguei aqui, nesse lugar, que tem esses bichos aqui, que bicho é esse? Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai pro fogo, não vai pro fogo não Bob, Bob, nossa tem um bicho saindo da água ali O pau é o sapinho Galera, eu quero agradecer o apoio que vocês deram pro primeiro jogo, foi muito grande, tá? Um apoio muito grande mesmo, muito obrigado, beleza? E vamos procurar aqui, a gente está procurando uma vila, galera Certo? Pra que, Raul? Pra gente pegar algumas... Olha que animal incrível Olha que coisa mais linda Olha a arara, galera, que bonita Nossa Olha o tanto de arara que tem Olha galera, olha o tanto de bicho que tem, cara Nossa Cream Colored Curse Que bicho é esse? Bom, aqui a gente tem o nosso... Querido... Oi! Não, não me emborde Não, ele que me embordei Nossa, esses bichos são muito hostil, galera Não serão tão ali, ó, que bonito Tá, vamos pra cá Caraca, maluco Um búfalo Vamos ver se a gente acha a nossa vila, galera Nossa, isso aqui tá bonito demais, hein, galera Tem que achar a nossa vila Nossa, é realmente um búfalo, velho Olha ali isso Nossa, esse bicho deve ser muito feroz, velho Carinha aqui, velho Carinha aqui, velho Carinha aqui, velho Putz, susto, mano Será que dá pra montar no búfalo? Montar você? Não Tá de sacanagem Olha aqui, galera Olha aqui, olha isso aqui Olha isso aqui Eita, pera Olha o Leôncio, cara Olha o Leôncio, velho Olha, galera, olha, galera, olha Gorila Gorila, gorila Olha os gorila Olha que bonitinho Olha os gorila Ah, gorilinha Olha, 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 olha Não, eles querem me bater Por quê? Por quê, meu Deus? Meu Deus do céu Fui embora, velho Oi, achei uma vila Fugindo dos gorilas, mano Achei a vila Maravilha, velho Fugindo dos gorilas Achei a vila, galera Nossa, que maravilha, cara Olha aqui, galera Nossa, o que esses bichos são esses? São os bichos do Rei Leão, velho Beleza, chegamos aqui Achei uma vila Vamos ali na plantação Ver se a gente consegue pegar tudo o que a gente precisa Precisava de... Eita, pega Precisava de mais madeira Mais... É... Não é pra ter comido a maçã, velho Tem que pegar aqui, cadê? Não tenho machado Não tenho nada Deixa eu ver se eu acho aqui a casa do ferreiro Nossa, já tem um zumbi já, velho Nossa Aqui Deixa o morador em paz, rapaz Coitado do cara É horrível essa vila Tem que sair daqui, velho Eu não sei o que aconteceu Ela tá bugada, essa vila, velho Ela bugou Ela nasceu na encosta da manaba Coisa aí Lagou tudo, velho Não sei o que ver Nossa, mas tá muito alto aquilo, cara A gente vai tentar pegar Mas a gente vai morrer, velho Certamente que sim Que a gente vai morrer Vamos fazer o livro logo Vamos fazer aqui, ó Pegar um pedaço de madeira aqui Esse aqui A gente faz uma craft de tempo aqui rapidinho Vamos fazer esse livro aqui Beleza Agora é só ir ali E pegar um livro Que teve aqui Na verdade, acho que eu vou pegar mais livros, né Vou pegar mais de um, né Precisa sempre Yeah A gente vai usar bastante a Cassia, tá, galera? Porque a gente tá No... Ops Não preciso fazer livro Yes Zawabuki Vamos lá Eu tenho que clicar no bicho Nossa senhora Ele come tudo isso Meu Deus Ele come... Chega até a travar o jogo, velho Tanta coisa Ah, aqui tem o nome dele Aham Bias Ful Tomado com o Bird Kibble Dá pra tamar ele, ó Velho E dá pra brindar ele E ele não tem variante É, não era esse livro aqui que eu queria, não Eu queria o livro que mostrava tudo os bichos Pra nós Olha, tem uns mascotes de brinquedo, velho Animal Care Guide Ha, ha, Animal Care Guide É isso que eu quero Mas eu acho que não vai mostrar os bichos, né Não vai mostrar os bichos Aqui tem como a gente capturar o bicho com rede Beleza Aqui tem todos os kibbles Pra gente poder tamar os bichos Todo o rango que o bicho come Come coisa pra caramba Os brains Os frascos Pra brindar os bichos Né Aqui tem, ó Animal Transport Os métodos A gente pode trazer eles na rede Ou nos veículos A gente vai buscar nos veículos também Command One Isso aqui é pra É, pra Domesticar o bicho Assim O como, né Como que a gente vai É, ensinar truques pra eles, né Olha Vamos ver se a gente consegue subir ali, cara Nossa, eu quero subir ali, cara Caraca, a altura disso, velho A gente vai morrer muito, cara A gente vai morrer muito, velho Mas a gente morreu A gente já tá morto já, né, galera A gente só não sabe Caraca, não vai não, velho Acho que tem Ah, eu acho que tem uma obsidia embaixo, hein Eu acho que tem uma obsidia embaixo É Um obsidia embaixo Oi O que foi isso? Ó Já tem os bichos já Já tem os bichos já, cara Eu acho que se eu quebrar Eles caem, hein Deixa eu ver A vida é indestrutível Olha o Nossa senhora Era nós ou eles Nós ou eles Meu Deus Eu tô suando muito Aí, caiu, caiu Mais um só Aí Caiu, 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 caiu Nossa, nossa Peguei um monte de coisa Ah Advanced Matter Field Step Ele caiu aqui, ele caiu aqui Nossa, se eu caísse naquela poça d'água ali Ia ser muito da hora Conseguimos É, galera Achei um lugar bem maneiro Tá Aqui tem água Ó O mapa voltou a funcionar Tem uma savana gigante Aqui, ó Bem grande mesmo E uma Três pedaços, né De Planície, cara O que é muito bom Eu acho que a gente vai morar aqui, ó Nessa heliota aqui, ó O que vocês acham? Tá bem aqui na nossa frente Aqui, ó Ela ali? Deixa eu apertar Eu tô errado É Jota É, bem ela ali na nossa frente Ali, ó Vamos lá Vamos mergulhar aqui Vai morar aí, ó Desse lado aí Nossa, tem uma árvore gigantesca Vai tomar aquela no Deleg, né? Tá vendo? Acho que eu vou colocar aqui o Comando Fly também, viu, galera? Que tinha lá na outra série lá Mas tá Beleza Já vi onde que eu vou fazer E vai ser aqui mesmo Vamos lá, galera Eu vou mexer pouco no terreno, cara Praticamente nem vou mexer no terreno Mas eu vou buscar as madeiras ali, ó Que a gente vai usar a cássia Deixa quem manda aí Vambora Vamos lá, galera Vamos começar a fazer a construção aqui Vamos lá, gente Boa, galera Tô de volta aqui Certo? Depois que a gente foi lá Pegar Pegar aquele mascote lá, né? Que a gente Não teve muita sorte Eu queria pegar a cama Mas acabei pegando a vaquinha de cogumelo Mas tá bom A gente vai continuar procurando Certo? Eu voltei lá na vila E roubei tudo, mano Roubei os bagulhos tudo lá, cara Certo? E aí a gente colocou aqui na nossa casinha Pra enfeitar Além disso Como prometido Eu terminei o telhadinho também, velho Né? Porque Eu vou deixar a casa sem telhado, né, mano? Então eu vou mostrar pra vocês Como é que ficou, cara Ó Ó Vou ir devagar aqui, ó Vou cair, vou cair, vou cair Urro E agora Ó Tipo o Michael Jackson Vamos virar e Aê Galera Olha que bonitona que ficou Peguei os bagulhos lá, ó Da vila lá Trouxe pra cá Dei uma ajeitada naquelas paredes Tá? Essas paredes lá não estavam muito legais, não Certo? Coloquei umas grades aqui de proteção Pra não cair Ó lá Peguei todas as coisas de lá, galera Ó Eu sou ladrão, rapaz Eu não gosto de trabalhar não Eu sou ladrão, não tem, velho Deixa eu pegar aquela flor ali Aquela flor ali tá muito bonita Eu vou pegar ela aqui, ó Uma flor para você, meu amor Uh Vamos ali colocar no vaso, velho Aqui tá valagado pra caramba, galera Eu não sei Os bichos ficam spawnando e desespawnando Mas é muito lindo isso aqui, né, cara? Eu quis fazer essa casa aqui, galera Porque Eu vi que 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 aqui, ó Nesse terreno aqui Do que eu achei Não vai aparecer tudo Porque eu acho que eu deletei Foi uma das maiores savanas que tinham, tá ligado? E aqui Tem a planície Só que, cara Eu não vou fazer uma casa Essa casa aqui eu nunca tinha feito, tá ligado? Eu nunca tinha feito uma casa dentro d'água, assim Então Deveu a ideia E eu fiz Essa aqui é a nossa casa, certo? De De Casa de Sei lá, casa de o que, mano? Não é casa de nada, não é? Não é casa de nada, não Ó Coloquei os vasinhos aqui Tudo roubado lá da outra coisa lá, galera Ó Não grafitei nada disso daí, não Eu nem sei como é que grafita isso aí Aqui tem outro No próximo vídeo a gente vai Atrás de um animal Certo? Começar os recintos Começar a fazer a A entrada do nosso Do nosso zoológico, né? Beleza, galera? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera Se gostaram, deixa o gostei Clica no like Certo? É uma série de construção Então a gente vai tentar fazer As melhores construções As construções mais bonitas possíveis Dentro do limite Certo? Do limite que a gente tem De recursos Mas eu prometo que eu vou tentar, galera Vou tentar o meu melhor Certo? Então Se gostar do vídeo Deixa o gostei Clica no like, galera Que é muito importante Ajuda a nós Se inscreve no canal Eu vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço Valeu Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto